E aí meu amigo, e aí minha amiga, quem tá falando é TH dos rimas elaboradas e mano, tem MC que é brabo, não tem jeito, brabo mesmo de verdade, não só na questão da rima boa que é a nossa gíria, mas na questão de ser nervoso meu amigo, e aí tem assunto que você não deve tocar, você não deve falar né mano, o conteúdo que a gente separou pra vocês hoje é quando o MC fala da vida pessoal da pessoa que ele não deve falar, tem MC que já é conhecido pela brutalidade, outro é conhecido pelo speed flow, o outro pela inteligência, mas tem MC que é imprevisível e você vai estar sujeito a tomar uma pancada, muito obrigado aí pela presença de vocês, se você quiser receber um salve, é só deixar o seu nome aqui no comentário, a gente pode mandar um salve pra você nos próximos vídeos, hora de vídeo aí que é nóis Eu sou diferente, eu tô ganhando pros moleque me escutarem e eu incentivo a vencer, entendeu? É um pouco diferente mano, você tá ligado que agora eu já encaixo na batida, vou me na f***, entenda uma coisa, nós não é dupla na batada, nós é dupla e é na vida Cês são dupla na vida, ou seja, cês fizeram até um negócio, mas é aquele ditado do Mano Brown, você só vê quem é quem logo após o seu divórcio Tá ligado mano que o rap é compromisso, eu sou tipo joga nessa f***, eu vou ficar sempre agora, eu me contato com isso Só que na verdade você falou, bosta e provou como você é ralé, na verdade esse ditado que você fala não funciona porque cada um, cada um empresta quem quer, certo? Demorou, agora eu vou rimar no IA que eu te atropelo na pista, nós é uma dupla e não importa quando eu rimo mal, você perde porque você é um divórcio Olha o que tu tá falando menina, pra mim você só tá brincando, olha que casal lindo e bonito, aquele casal que só dura um ano Pega a visão garota, escuta só o que eu vou te falar, que que adianta jurar amor, hoje e se daqui a pouco cês vão terminar Porque nada mais faria se reinvestir Ela falou do meu relacionamento, essa r***, tanto da minha vida que vai morrer encalhada Que amor, vai se f***, sem maldade, sem massagem, acabo com você Você falou que ela vai morrer encalhada, porque a mulher é independente, depende de homem pra nada Vai se ferrar, eu vim nessa r***, eu vou te assassinar Ela também não depende, ela tem seu próprio talento, quem já escutou rubi, a evolução de um serve pro outro de exemplo Aí, não precisa ser pra sempre, tá uma pula, se não for pra sempre, vai ser uma lembrança boa Esse cara não evoluiu, 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 você ficou puto porque sua mina te traiu Evoluiu, ele virou o morceguinho de Chernobyl Toma só na primeira Eu vou mandando a rima que agora é verdadeira e agora Cê não vai improvisar, agora chora, Jessy Tia não vai voltar É a Jessy Tia, esse é o transtorno, isso não tira o fato de ser secorno Obrigada por favor Proverce é verdadeiro, eu faço freestyle lançado agora, quero engenheiro Sabe por que, eu amado no Procigê, cê não tem pai, mãe e tia, porque sabe a gada que gosta de você O que é que você não pega um pai emprestado? O que é que você não pega um pai emprestado? O que é que você não pega um pai emprestado? O que é que você não pega um pai emprestado? Tá ligado? Não vem pagar de artista O meu som vai ser eterno pra ficar aqui nessa pista Por que você não faz serviço? Eu ia te chamar de pai se você fosse homem pra isso Você tá tirando o visto? Tá esquisito? E é por isso mesmo que eu causo esse conflito Você tá ligado? Quer ser a parada? Na minha rima você sai mais furado do que quem tá na faixa de casa Irmão, esse é o rap Então vai vendo que eu vou te matando aqui nesse bumbum clap Tá ligado? A saga continua Ela lava pra mim Depois aqui você vem pagar de rua Cola, irmão Você não é homem pra arrumar a casa Nada a ver Eu te meto brasa Cala a boca que eu tô rimando Eu que apelo Na hora que ele tava rimando Ele que tava gritando Ah, e eu que sou a pelona Infelizmente você dança igual Madonna Então, Vitor, deixa eu te explicar Eu sei que você tá querendo correr pra lá e pra cá Acontece lá em casa, mano, na moral Mas quem que foi a classificada pro nacional? Eu tava gritando aqui no viaduto É muita emoção e hoje minha mãe vai ficar de luto Sabe por quê, Ana Clara? Você só decora o seu sangue, vai parar Então o sonho acaba agora Aê, vou dar um papo reto na mina Porque ela veio fazer gracia aqui em cima Você foi pro nacional, eu sei Já disse no Rio e repita aqui Você foi porque eu deixei Aê, vem comigo, Ana Clara Vou te matar demonstrando sua rima rara Chega lá em casa fedendo a maconha Vai pro nacional, perde pra quem, passa vergonha Aê, na moral, se ajoelhe Você perdeu pra ele aqui lá no Rio, eu destruí ele Aê, quem já viu já tá ligado Vou te esculachar no verso improvisado Alargador fede, minha rima fede mais Vou dar um papo que agora é nos ancestrais Aê, no improviso O fedor da sua boca ainda é algo desconhecido Eu lembro qual era o seu Johnny Antes de eu começar a rimar seu vulgo Era Johnny Você lembra disso? Aí eu comecei Foi mal Com a sua carreira eu terminei Aí você falou assim Johnny, vamos gravar um som Aí eu falei Vamos sim, vai sair meu porradão Aí eu fiz um som no dia Mas foi pra saber Demorou seis meses pra escrever Aí eu fiz um som no dia de gravar Aí ele falou Vamos gravar o clipe quando minha avó deixar O professor saiu de casa Para de ficar nesse tédio Vou explanar que tu repetiu o colégio Aê, vou te explicar assim No instrumental Você ficou boladão Só vou te explanar Não passou de série Só dá um botão pro diretor Cante Cante Eu vou deixar a sua namorada gestante Novamente Se liga crente Que eu tô no mais Bala no pente Eles aplaudiram isso Ele foi pro fundo do poço Embarulho tá aí Talarico perde o pescoço Já era maluco O seu papo é torto Hoje eu vou retalhar Não só ele é todo corno Se liga otário Na rima eu tô na fé Talarico na rima Perde o pescoço Otário perde a mulher Oh Mãe Fox Steve Hawks Steve Job E tu no blowjob Só que nessa aí Você só ramela Porque eu sou de quebrada O seu pau hoje Para na sua goela Morar Você sabe como é que faz São cundido E não mexe com bandido Não para na goela Fela Pera de espinquela Tô de tênis de chinela Minha casa na amarela Pode crer Pera Fela Oh Seu Zé Ruela Vou comer tua mulher Lá na minha casa amarela Pode falar assim não Deixa que eu faço improvisação Se você também Eu faço free Tá falando da minha Toma cuidado aí Na Ui Que que tem Freestyle mais de cem Na U pegou tua mulher também Se você também Tá ligado o Tru Se ele pega a minha mina Eu arranco os dreads E enfio no cem Pronto na sua carreira Você só fala de polícia Você fala de prisão Agora nessa linha Só tu peço que lembra Cazou o que lá te mudou Acaba na carrocinha Você já perde pra mim Isso é evidente Como você representa Sabota Seu rap só fala De buceta e de corrente A ideia não tá ilesa O seu pai é PM Agora entendi Porque sua mente é presa Falando do Leozinho Meu mano Você sabe que agora Eu vou fazer Eu vou te mandar É real Ele já parou de falar Adiás E você nunca vai parar De pagar pau Aí Tá ligado mano Pega essa visão Irmão Tá ligado Esse é o vago Você já tá falando De Leozinho Muito antes Eu tava no topo Só sendo o Thiago Aí O César é meu representante Do morro Do quadro pro mundo Isso pra mim É gratificante O Krauk É seu representante Isso dá pra entender Porque ele é branco Rico playboy Ele é igualzinho a você É meu amigo E minha amiga Estamos aqui no final Simplesmente pra agradecer Pra vocês E não pra gente poder Questionar tudo aquilo Que eu fiz Ou não fiz Mas o primeiro salve Que eu vou mandar aqui direto É pro Rodrigo Assis Muito obrigado meu mano É isso mesmo Agradeço 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 sim Logo depois dele O salve vai direto Pra Evelyn É louco O pessoal acompanha demais O canal véi Eu gosto das pessoas assim ó Que vê o vídeo todo dia Clica e não carrega Fica até o final E o salve vai direto Pro Iago César Na verdade Pareceu que eu falei Que não carrega Mas eu falei que não Arrega Então muito obrigado aí Quebrada Tamo junto na jornada Já expliquei minha rima E tamo junto no Rimas Elaborada Satisfação Até porque se não carregar o vídeo Você não consegue assistir É nóis Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.